Agora, gerando os nossos destaques internacionais, o governo da Argélia convocou diplomatas da Dinamarca e Suécia para prestar explicações sobre protestos com a queima do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Quem conversa com a gente agora é o nosso correspondente, Luca Bassanilá, da Europa. Luca, conta mais pra gente, o que mais diz o governo argelino. Muito bom dia a você. Bom dia, Paula, Tiago, a todos que nos acompanham nesta terça-feira. É um drama recorrente. Nós vemos que na semana passada um manifestante iraquiano, inclusive, acabou queimando o Alcorão em Estocolmo, a capital da Suécia, o país onde ele é um refugiado. Isso promoveu uma série de repúdios diplomáticos de países islâmicos, grande parte teocracias islâmicas e outras ditaduras islâmicas que são contrárias ao que eles chamam de profanação do livro sagrado do Islã. Nós vemos que a Argélia, esse importante país no norte da África, convocou diplomatas agora da Dinamarca, já que um protesto semelhante aconteceu no país, além, é claro, de manifestações no Iêmen, no Paquistão e também no Iraque, entre diversos outros países do Oriente Médio, se colocando contrários a essa posição e fazendo com que seus governos chamem os corpos diplomáticos desses países envolvidos em questão. Vale lembrar que, no caso da Suécia, que ganhou mais notoriedade, inicialmente a polícia não queria permitir que essa queima acontecesse, mas as Cortes Supremas acabaram decidindo que isso seria contra a liberdade de expressão, considerando que a Suécia é um país que segue um Estado laico, portanto não deve seguir a risca nenhuma religião, por mais que isso não seja apoiado pelo governo em questão. Nós vemos que esse é um drama recorrente na Europa, já que o crescente número de imigrantes muçulmanos, muitos deles acreditam que essas leis devem ser respeitadas e outros também que hajam, que deva haver proibições em relação a caricaturas do profeta Maomé ou até mesmo o impedimento de queimar o livro sagrado. É algo que também é bastante discutido na França, nós vamos continuar acompanhando, vendo se isso será apenas um repúdio diplomático ou se as relações comerciais entre os países em questão serão afetadas por conta disso também. Vamos continuar acompanhando o Luca Bassani falando diretamente da Europa. Luca, muito obrigada pela participação e mais informações internacionais você acompanha ainda hoje nesta edição do Jornal da Manhã. Agora são 8h12.